Como é possível alcançar renda passiva de R$ 5.000 até R$ 10.000 por mês investindo em imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou fazendo uma apresentação do super webinário que eu produzi para te explicar quais são os 6 passos indispensáveis para começar a investir em imóveis e construir uma renda passiva de R$ 5.000 até R$ 10.000 por mês. Sendo que esse webinário está disponível a todos os assinantes do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Bom, mas agora eu preciso te contar um segredo. Um dos meus grandes objetivos é criar uma renda passiva de até R$ 10.000 por mês investindo em imóveis. E para fazer isso eu vou precisar construir um patrimônio de pelo menos R$ 2.000.000. Ou seja, se cada um dos meus imóveis vierem a valer, em média, R$ 200.000.000 e cada um deles me der um retorno em locação de R$ 1.000.000 por mês, eu precisaria de 10 imóveis para alcançar o meu objetivo, certo? Então a pergunta certa a se fazer é o que eu devo fazer para atingir esse patrimônio de 10 imóveis de R$ 200.000.000 cada um? E quanto tempo eu quero levar para atingir esse objetivo? Pois uma coisa é certa, alcançar R$ 2.000.000 em 10 imóveis que valem R$ 200.000.000 cada não vai acontecer do dia para a noite. Por isso, eu resolvi gravar esse webinário para te mostrar os 6 passos essenciais que você deve dar para alcançar renda passiva de R$ 5.000.000 a R$ 10.000.000 por mês através de investimentos em imóveis. Sendo que esses 6 passos que eu vou te contar são exatamente os mesmos passos que eu estou dando para alcançar o mesmo objetivo. E agora você pode estar se perguntando Rafa, mas se você ainda não alcançou os teus 2 milhões através de investimentos em imóveis como que tu sabe quais são esses 6 passos essenciais? A verdade é que não fui eu quem criou esses 6 passos. Eu aprendi esses 6 passos indispensáveis com um dos maiores investidores do mercado imobiliário o Robert Kiyosaki. Em um de seus cursos sobre investimentos em imóveis ele revela quais que são esses 6 passos. Sendo que eu resolvi anotar eles e eu estou trilhando a minha jornada para alcançar esse objetivo e eu te convido para primeiro aprender quais são esses 6 passos e depois para começar a trilhar essa mesma jornada para alcançar esse objetivo na sua vida. Agora, uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é Rafa, o que mais eu vou aprender nessa super aula online? Bom, nesse webinário você vai descobrir quais são os 3 maiores erros dos investidores iniciantes e como que você pode fazer para evitar cada um desses erros. Você vai descobrir como que eu consegui comprar uma casa com R$ 150 mil de desconto e como que você pode usar a mesma estratégia para ter lucros incríveis investindo em imóveis. Você vai aprender quais são os 3 maiores erros dos investidores iniciantes e como que você pode fazer para evitar cada um desses erros. E por fim, você vai descobrir quais são os 6 passos indispensáveis para fazer investimentos extremamente lucrativos e alcançar uma renda passiva de R$ 5 mil a R$ 10 mil por mês com segurança. E ainda, você vai descobrir também a história do Rodrigo que começou a investir com R$ 50 mil e depois de 5 anos já tinha alcançado o seu primeiro milhão através de investimentos em imóveis. Agora eu quero saber de você. Quer descobrir quais são os 6 passos essenciais que você deve dar para começar a investir em imóveis e construir uma renda passiva de até R$ 10 mil por mês? Então inscreva-se agora mesmo no portal Educar Imóveis para poder ter acesso a esse super webinário e assistir ele ainda hoje. Vou ficando por aqui com essa apresentação e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!